Boa tarde, pessoal! Boa tarde! A coisa mais estranha que tem num show é você dizer boa tarde. É. Já fica assim. Estamos fazendo aqui pra vocês um show que seria muito íntimo. Que a gente faz, assim, pra uma plateia, assim, fechadinha e tal. E hoje a intimidade foi pro espaço, mas tá ótimo, porque a tarde tá maravilhosa. O tempo ajudou e vocês estão todos sorridentes, assim. Eu tava vendo agora nas duas primeiras músicas, todo mundo. Que legal! Muito bom! Esse show a gente faz como a gente começa os discos, né? Que a gente começa a imaginar como é que vão ser as músicas. E nesse ano dá até um sentido especial, porque esse ano a gente tá fazendo 40 anos de estrada, né? Com o rock rural, que às vezes não é rock nem rural, mas, enfim, né? Ficou com esse nome. E a gente começou, tinha 8 e o Guarabira 6 anos. A gente era muito pequenininho. Eu não entendo o que que ele já ia. Mas era difícil, a gente tinha que pedir autorização pro pai pra fazer show. E aí a gente foi pra estrada e, pra nosso espanto até na época, nós e nosso amigo querido Zé Rodrigues, né? Que continua presente, enfim, aqui com a gente. Nos espantamos com o que aconteceu, né? Logo no início da nossa carreira, a gente levar uma geração inteira pra estrada pra descobrir o Brasil que era insuspeitado ainda naquela época. E por isso a gente fez essas músicas que são lá do início, que são músicas que o pessoal chamava de coisa de hippie. E era mesmo, mas era o que valia. E depois a gente continuou e caímos nas novelas com essa aqui, por exemplo, né? Dizem que Roque Santeiro Um homem debaixo de um santo Ficou defendendo seu canto e morreu Mas sei que ainda é vivente Na mamãe do rio corrente Na terra onde ele nasceu Dizem que Roque Santeiro Um homem debaixo de um santo Ficou defendendo seu canto e morreu Mas sei que ainda é vivente Na mamãe do rio corrente Na terra onde ele nasceu E no ABC do Santeiro O que diz o ar? O que diz o ar? O anjo diz adeus à matriz O que diz o meu? O que diz o meu? O bem é batalha de morte O que diz o seu? O que diz o seu? O olhado do povo infeliz O que diz o meu? 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 O bem é batalha de morte O que diz o seu? O que diz o seu? O cuidado do povo infeliz O dedo diz que rock e sandelo Não pude ver seu povo em pranto Com a vida defendeu seu canto e morreu Mas é que ele é vivente Abençoar um povo crente Até quem não lhe sofreu Abençoar um povo crente Uh, 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 uh Amém.